O Mídia News foi até a Rua Pochorel, conhecida como a Rua dos Pregões de Cuiabá. Localizada no bairro Alvorada, a área comporta cerca de 15 estabelecimentos, sendo o mais antigo com quase 20 anos. As lojas, que trabalham com revenda de produtos usados, recondicionados e também novos, atendem principalmente a população migrante, já que a capital é uma cidade que está em constante crescimento econômico. Nos pregões, a reportagem conversou com os proprietários e funcionários que contaram a história de seus comércios e falaram sobre o que pensam do futuro desse mercado.